Andava triste sem ninguém Procurando paz para mim Somente trevas encontrei Desilusões e angústias espreitavam meu viver Andava mais pra prosseguir Sem saber para onde ir Sem direção, sem solução Então eu vi que não havia salvação pra mim Tristeza e dormindo Sem compaixão, me vendo ao chão Tirando minha vontade de viver Mas veio Jesus com amor Tirou minha tristeza e dor E no sangue seu fizestes me lavar Agora salvo estou com Jesus E tenho confiança Que o sangue de Jesus me libertou Me libertou Agora alegre estou com Jesus Me encontrei na sua luz Mas louco e sou feliz O que Jesus fez por mim Jamais esquecerei Tomou todo o meu coração E estendeu a sua mão Toda amargura e distância Hoje eu sei O grande amor que em Jesus encontrei Agradecer Agradecer Agradecido sou então Pela paz do meu coração Se a Jesus Se a Jesus jamais eu deixarei Mas saiu Mas saiu Mas saiu Jesus com amor Tirou minha tristeza e dor E no sangue seu fizestes me lavar Agora salvo estou com Jesus Agora salvo estou com Jesus E tenho confiança Que o sangue de Jesus me libertou Me libertou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.